Todos somos filhos de um pai amoroso Que conhece nossa voz Ele está ouvindo E é nosso privilégio De ajoelhados abrir o coração Em voz alta em pensamento A cada pausa, cada momento Toda dor, expressão De receio ou gratidão Ele sabe os meus segredos Conhece cada sentimento Mas pra porta Ele abrir Ele quer me ouvir e pedir Às vezes sinto medo De apostar nos meus sonhos E desejar algo mais Mas Ele é tão bondoso E vai me abençoar Se na voz dEle eu me entregar Em voz alta em pensamento A cada pausa, cada momento Toda dor, expressão De receio ou gratidão Ele sabe os meus segredos Conhece cada sentimento Conhece cada sentimento Toda dor, expressão Toda dor, expressão De receio ou gratidão Ele sabe os meus segredos Conhece cada sentimento Mas pra porta Ele abrir Ele quer me ouvir e pedir 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 Ele quer me ouvir e pedir